Quando a proposta de Call of Duty Infinite Warfare foi apresentada, muita gente torceu o nariz. Isso porque a galera já estava meio saturada dessa história de guerras futuristas, e o que foi apresentado parecia ser mais um mesmo do mesmo. O resultado foi um trailer com recorde de dislikes e o povo dando achaques nos comentários. Isso porque a galera já estava meio saturada dessa história de guerras futuristas, e o que foi apresentado parecia ser mais do mesmo. Mas será que ficou tão ruim assim? Agora, com o game em mãos, podemos dizer que o hate foi um pouco exagerado. Claro, Activision deveria considerar fortemente em dar um reboot na série, mas o fato é que Call of Duty Infinite Warfare está bem longe de ser ruim. Começando pela história que nos coloca no controle de Nick Reyes, um soldado que está prestes a encarar a batalha mais complicada de sua vida. Em um futuro muito, muito distante, onde uma civilização alienígena decide tocar o terror no sistema solar e escravizar diversas populações. Apesar do clichê zaço, a história é cheia de elementos que a gente não via nos outros títulos da franquia, como trechos de ação furtiva e várias fases envolvendo combates com naves, o que é um grande ponto positivo. O ritmo do jogo é muito bom, e você não demora muito para entender o que está acontecendo. E espere por diversos momentos envolvendo explosões e o ritmo que a Infinity Ward, da trilogia Modern Warfare, sabe aplicar aos seus jogos, prendendo a sua atenção do começo ao fim. E a tradição de colocar rostos famosos em seus jogos continua. Em Infinite Warfare, o principal é o bastardo do John Snow... Quer dizer, é o ator Kit Harington que interpreta o vilão Salen Koch. Você se importa com eles? Tem também o lutador Conor McGregor como um dos aliados de Koch, e David Hayward como o sargento Omar. Esses fazem personagens legais, mas sem muita importância. Ficou faltando o mesmo uma lista de personagens mais memoráveis, como em Modern Warfare, que tinha o Capitão Price, Soap e Ghost. E como todo Call of Duty recente, Infinite Warfare também nos dá a oportunidade de estourar os miolos de diversos zumbis em uma versão cômica intitulada Zombies in Space Land, que é muito divertido. Até porque matar zumbis é sempre divertido. E os fãs dessa opção vão ficar felizes em ver que todas as dinâmicas que fizeram dessa modalidade um sucesso permanecem intactas aqui. Sim, você ainda pode encontrar armas aos montes por aí, desbloquear trechos novos ao gastar um pouco da sua grana, e até mesmo usar alguns recursos para facilitar a sua vida. Como um sistema que permite depositar dinheiro para utilizar posteriormente, que é bem útil especialmente em partidas cooperativas. Além disso, há algumas cartas que você pode usar para obter algumas vantagens, armas para desbloquear e outros elementos que certamente vão fazer você perder muitas horas por aqui, matando esses comedores de cérebro espaciais. Mas voltando para o principal, vamos falar do quesito gráfico. Não é possível perceber um avanço muito grande em uma comparação direta com Black Ops 3. As cenas de corte ainda mantêm um aspecto mais cinematográfico, enquanto durante o jogo o visual consegue se manter agradável na maior parte do tempo, com cenários bastante variados entre os planetas e diversos elementos em sua composição. Isso é mais visível, especialmente na fase mais próxima do sol, que brinca bastante com luz e sombra. O mesmo vale para a trilha sonora, que não é mais memorável, mas cumpre bem o seu papel. E claro, não podíamos terminar essa análise sem dedicar um espaço ao multiplayer, considerado por muitos o coração de Call of Duty. Sem arriscar muito, a Infinity Ward resolveu jogar seguro ao apresentar alguns elementos que fizeram sucesso com o público, como o sistema de Pictern para escolher até 10 elementos para compor o personagem, e guerreiros que lembram os especialistas de Black Ops 3. Entre todas as novidades, uma das mais legais é a possibilidade de escolher grupos diferentes para representar. Isso traz uma dinâmica divertida para os confrontos, e você pode receber missões adicionais por isso. Além da possibilidade de obter chaves para abrir caixas que contêm itens, tipo Zelda mesmo, e até mesmo colocar as mãos em armas protótipo que podem oferecer algumas vantagens nas batalhas. Os confrontos seguem com uma boa harmonia, e diferente do que vimos em Black Ops 3, ao menos dessa vez os servidores não estão tão problemáticos, permitindo que as partidas corram sem grandes dificuldades. Ok, talvez você até veja um engasgo aqui e outro ali, mas dificilmente vai ver a sua taxa de morte aumentar por conta desse tipo de falha. Vai ter que arranjar outra desculpa para isso. No fim, sentimos falta de um pouco mais de ousadia. Não há muitos modos inéditos para curtir, mas dá para ficar entretido por um bom tempo com os que o jogo disponibiliza. Sem dúvida, é um investimento que vale a pena. Call of Duty Infinite Warfare pode não ser o game mais memorável da série, mas certamente mostrou que ainda há formas de manter um jogo igualmente interessante em todas as suas frentes, sem cometer tantos erros e deslizes. Confira também esta análise no site Tecmundo Games e até a próxima. Terminando foi o Alarmão, o Yul pulo e Já passarei, desligue.